Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Palavra de sabedoria, Jesus, cura as feridas do nosso coração. João 21, versículo de número 15. Uma linda passagem onde Jesus após a sua ressurreição, ele se encontra com seus discípulos e ali estão todos machucados, feridos, decepcionados com eles mesmos. Porque alguns abandonaram o mestre, não foram fiéis até o fim. Imagino que estavam ali eles com um sentimento de culpa, um vazio na alma muito grande. Feridas no nosso coração. E eu vejo que uma das grandes missões do nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, pisou no solo. Ah, foi curar corações feridos. E como nós bem sabemos, o nosso Senhor, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e ele será eternamente. E dizer que ele não muda é dizer que ele é o mesmo. Esse Jesus que se preocupa em curar o coração ferido de Pedro, é o mesmo Jesus que se preocupa em curar o seu coração ferido. É o mesmo Jesus que se preocupa em curar o meu coração ferido. A gente passa por muitos traumas, por decepções. Você está aí decepcionado com alguém? Jesus, ele cura essa ferida do teu coração. Você passou por um trauma? Está machucado? Jesus, ele tem um remédio para sarar essa ferida. Aleluia. Quem sabe é a ferida da culpa? Uma culpa que você carrega, uma culpa pesada. E muito provavelmente uma culpa que nem é sua. Jesus, ele te cura da culpa. Ele está dizendo, no dia de hoje, meu filho amado, eu tenho o remédio que a medicina não tem. Qualquer que seja a tua ferida, a ferida da traição, a ferida da solidão, a ferida do esquecimento, Qualquer que seja a tua ferida, a ferida da tua alma. Eu quero só que você entenda que esse Jesus de Pedro, que se preocupou com a dor de Pedro, é o mesmo Jesus que se preocupa, que se preocupa, que se interessa pela tua dor. E ele vem ao teu encontro, como ele vai ao encontro de Pedro, para curar a ferida da tua alma. Ele tem um remédio. O remédio é o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Eu olho para Pedro e vejo que talvez Pedro fosse o mais ferido de todos. Porque Pedro, ele... Eu me identifico muito com Pedro porque... Pedro, ele era muito impulsivo. Pedro, ele partia para a guerra e ele não pensava muito. Isso está certo, Clarissa? Acredito que não. Mas era... Era da personalidade dele. Pedro, ele agia... Muito pela emoção. E até isso Deus usava para revelar a glória dele. Para mostrar o amor dele. Para mostrar a graça dele. Você lembra de Pedro dizendo... Ah, Senhor! Ainda que todos te abandonem. Eu, Pedro! Nunca te abandonarei. Veja. Pedro não estava mentindo ali. Pedro estava dizendo o que ele sentia porque ele não queria abandonar o Mestre. Pedro, ele achava que ele amava tanto a Jesus. Que... Quando a coisa apertasse um dia, ele iria morrer com Jesus. Ele iria se segurar no Mestre e ia dizer, ninguém toma. Eita, Pedro! Pedro que disse tantas vezes que daria a vida dele pelo Senhor. Mas negou. E negou três vezes. Pedro, que olhou para os discípulos e disse... Eles aqui podem te negar. Orgulho no coração também. Quem sabe Pedro se achava melhor do que os discípulos. Pedro acreditava que ele amava, que ele tinha mais disposição para se entregar do que os discípulos. Eu não te negarei, Senhor. Ainda que todos te decepcionarem. Ainda que eles se acovardem. Eu não. Eu não. Só que... A gente sabe que o final da história não foi exatamente assim. Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E Pedro nega. Pedro que disse que ia com Jesus até o fim. Fica agora com o coração ferido, porque naquele momento em que Jesus estava prestes a ser crucificado. Alguns chegam perto de Pedro e dizem, este homem estava com ele. E ele diz, eu não. Mas é, ele estava assim, porque ele fala igual a Jesus. Ele tem o mesmo sotaque dos homens que acompanhavam Jesus. E Pedro faz, você é doido. Você não sabe o que você está falando. Você está me confundindo com alguém. E aí o galo canta. Três vezes. Aleluia. Pedro negou. E aí Jesus morre. E eu imagino naquele intervalo de tempo da morte e da ressurreição de Jesus. Pedro, ele está ali com o coração ferido. Com o sentimento de culpa pesando sobre ele. Se coloque no lugar de Pedro nessa manhã. Imagine a dor que aquele homem sentiu. Jesus te cura da vergonha. Quem sabe você foi envergonhado. Você foi traído. Foi traída. Jesus, ele tem um remédio, viu? Ele tem remédio para você. Você não precisa continuar caminhando com esse sentimento de vergonha. De algo que você fez. Ou de algo que fizeram com você. Quem sabe você nesta terra. Já cometeu até algum crime. Já pagou por isso diante da justiça terrena. Ou está pagando. Mas hoje você diz. Eu não quero continuar nessa vida. Eu quero ser um novo homem. E aí Jesus te cura dessa vergonha. Jesus te limpa dessa culpa. E sabe o que mais ele diz? Ele diz. O que foi que você fez mesmo? Porque eu nem me lembro mais. A Bíblia diz que dos nossos pecados ele já nem lembra mais. E quando a gente se depara com essa graça. Com esse amor. Com essa realidade. Nós somos curados. O remédio que o Senhor tem. É remédio de cura. É remédio que renova. É uma nova oportunidade que Deus nos dá. Ele diz. Olha meu filho. Os homens podem nem acreditar em você mais. Mas eu acredito. Os homens podem olhar para você torto. Mas eu te olho com um olhar de amor. Eu te olho com um olhar de pai. Será que a gente fica olhando torto para os nossos filhos. Depois que eles erram? Não. A gente continua olhando com um olhar de amor. Com um olhar de pai. Com um olhar de quem acredita ainda. É assim que Deus nos olha. Nós como seres humanos gostamos muito de jogar o pecado das pessoas na cara das pessoas. A gente faz isso com o marido da gente. Você marido faz isso com a sua esposa. A gente faz isso com a mãe. Com o pai. Com o tio. Com a tia. Com o vizinho. Com o patrão. Com o funcionário. Joga na cara dos outros. A gente não está preocupado em curar as feridas das pessoas. Mas a gente só fere com as nossas palavras. Mas Jesus não veio jogar na cara de Pedro. Se fosse eu. Se fosse você. Talvez quando a gente ressuscitasse. A gente chegava. Ia dizer assim. Ô Pedro. Como é que tu faz um negócio desse? Pedro. Tu não dissesse. Pedro. Tu te lembra naquele dia. Que tu se levantasse no meio dos discípulos. E tu dissesse assim. Eu não Senhor. Os teus discípulos podem te negar. Eu não te negarei. Os teus discípulos podem te esquecer. Eu não te esquecerei. Todos podem te abandonar. Eu não te abandonarei. Tu te lembra Pedro. Mas Pedro. Jesus não fez nada disso. Jesus veio com remédio. Jesus estava preocupado não em se afirmar. Porque ele já sabia quem ele era. Jesus estava preocupado com Pedro. Com Pedro. Aleluia. Aleluia. E quando ele chega ali diante de Pedro. Ele não preocupa. Em passar na cara dele o que ele fez. Mas ele vem mostrar. Para Pedro. Que ele. Teria uma outra oportunidade. Três vezes Pedro negou. Três vezes o Senhor. Reafirmou o seu amor. Pedro. Tu me amas. Aí Pedro faz. Eu te amo Senhor. Aí Jesus responde. Apacenta as minhas ovelhas. Tenho oportunidade para tu Pedro. Mas eu imagino ali que Deus. Jesus. Ele olhou para Pedro e. Viu que ele precisava reafirmar. Afirmar. Eu precisava mais uma vez ouvir sobre o amor. Pedro. Responde de novo para mim Pedro. Tu me amas. Ai que vergonha Jesus. Eu te amo. Pedro. Tenho oportunidade para você. Apacenta as minhas ovelhas. Vai cuidar das minhas ovelhas Pedro. Vai fazer a obra. Tu vai ser um pregador do evangelho Pedro. Terceira vez. Porque ele negou três vezes. Ô Pedro. Tu me amas Pedro. Ai Pedro faz. Ah Senhor. Tu sabes. Tu sabes de tudo Senhor. Tu sabes que eu te amo. O Senhor me conhece. Eu imagino ali Jesus olhando para um coração. Que o amava. Mas. Que tinha medo. Que foi covarde. Que falhou. Que era limitado. E Jesus que compreende todas as nossas falhas. E ele vê. Que a gente erra. Mas que a gente quer acertar. Ele diz. Eu te dou uma nova oportunidade. Deus está dizendo a você. Através dessa palavra de sabedoria de hoje. Que. Mesmo você errando. Mesmo você falhando. Deus ele está disposto. A te dar uma nova oportunidade. Você está ouvindo. Deus está falando com você. E hoje. Através desse minuto de sabedoria. Ele também está restaurando a tua mente. Ele está dizendo assim. Olha. Eu tenho a cura. Para o teu coração. Porque. Porque. Algumas vezes a gente. Até se sente perdoado por Deus. Porque o pregador diz. Porque a bíblia diz. Porque a gente sabe que Deus ele é amor. Infinito amor. Mas. A gente fica carregando a culpa. Quem sabe. Até Pedro. Já sabia que. Jesus. Na sua. Grandeza. Tinha perdoado ele. Mas. Ali ele ia ficar. Seguindo. Com sentimento de culpa. De vergonha. Aí Jesus faz. Olha Pedro. Você está perdoado. E além do mais. Eu também quero curar você. Então eu tenho. Tenho remédio para você. Esse remédio é o meu amor. E esse remédio. É você entender que. Eu não desisti de você. Você está entendendo. Que Deus ele. Ele te quer livre. Desse sentimento de culpa. Deus ele quer você livre. Dessa vergonha. Deus ele. Faz de você. Uma nova criatura. Você está entendendo. Que as coisas velhas. Já passaram. E este que tudo se fez novo. Hoje você acordou. Para um novo dia. E o que passou ontem. Ficou para trás. Jesus disse a Pedro. Pedro. O que passou. Ficou para trás. Vive a tua vida. Daqui para frente. Eu quero você. Pregando o meu evangelho. Aleluia. O que passou. Ficou para trás. Minha filha. Foi ontem. Foi. Foi ontem. É ontem. Foi semana passada. Foi há dez anos atrás. Deus está dizendo. Olha. Essa ferida. Eu vou curar. Agora. Esquece o que passou. Viva uma nova vida. Esquecendo-me. Das coisas que ficam para trás. Eu sigo para o alvo. Diz a palavra de Deus. Aí Jesus restaura a mente de Pedro. Jesus restaura os sentimentos de Pedro. Jesus restaura a vida de Pedro. E Jesus ainda restaura o ministério de Pedro. Pedro achou que ia voltar para o mar. Pedro achou que ia ficar pescando peixe de novo. Aí Deus diz. Jesus diz para ele. Não, não meu filho. Não é porque você errou que os meus planos falharam. Não. Eu te limpo por dentro. Olha que coisa linda. Sinta-se limpo por dentro. Limpo dos teus pecados. Jesus sabe quem você é. Jesus sabe que você quer acertar. O inimigo ele vai ficar te lançando no rosto. Te lembrando do que você fez. Do que você faz. Dos teus limites. Dos teus medos. Aleluia. Da tua incapacidade. Mas Jesus está te lembrando nessa manhã. O quanto que ele te ama. E o quanto que ele quer te usar. Ele está dizendo assim. Eu sou teu pai. Se você cair eu te levanto. Eu te dou uma oportunidade nova hoje. Apacenta as minhas ovelhas. Você está no hospital de Deus. O médico dos médicos chega hoje. Aí onde você está agora. E ele te cura. Te cura. Sabe como? Te fazendo lembrar que ele já se esqueceu do que foi feito. Do que você fez. Do que fizeram com você. E ele diz minha filha. Avance. 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 Abre o seu coração no dia de hoje. O salmista. Lá no salmo 39. E o verso de número 2. Ele diz. Eu emudeci em silêncio. Eu me calei acerca do bem. A minha dor se agravou. Então entenda. Todas as vezes que você fecha o seu coração. Para avançar. Para deixar Jesus trabalhar. Para deixar Jesus te limpar. Todas as vezes que você fecha o seu coração. E emudece. E fica calado. E se guarda. Você está ali adoecendo. Acabecendo. Você está ali. Plantando. Tristezas e mais tristezas. Mas hoje é dia de abrir o seu coração. E dizer Jesus. Eu me coloco na tua mesa de cirurgia. No teu hospital. Para que o Senhor cure. Todas as minhas feridas. Aleluia. E ele diz hoje. Apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é isso? Avança. Vai em frente e faz o que eu te chamei para fazer. Que Deus te abençoe querida. Que Deus te abençoe minha amada. Deixe-se ser curado por Deus. Guarda esta palavra no teu coração. E se tu uma bênção. Para a glória. Do nome de Jesus.